Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo E, meu, eu tô pensando em começar logo, logo a série do Saruto, galera Então, se você quer a série, mostra deixando o seu like aqui no vídeo, porque é muito importante mesmo, beleza? E vamos fazer o seguinte, ó, se o vídeo chegar a 20 mil gosteis, eu começo a série, mano, o mais rápido possível, galera Eu já tô fazendo o roteiro, o mapa, então, mano, fiquem ligados, beleza, galera? Bom, vai passar uma intro aí, galera, depois da, tipo, agora, se você quiser, pula pra um pouquinho mais pra frente do vídeo Porque é muito importante a inauguração da loja aqui em Londrina, galera, a loja Yoga e Massa Então, eu conto com todo mundo lá dia 22 desse mês, beleza? Quem for de Londrina região, mano, eu conto com vocês, o evento é totalmente de graça, beleza? Então, dá uma olhadinha na intro aí, que ficou muito legal, demorou, galera? Então, fiquem com o vídeo agora, valeu, falou e tchau! Será? Você tá acordando já? Eu morri Kurama? Essa voz Gyuki! Kurama, você acordou finalmente? Não, 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 eu tô morto, né? Eu tô morto, não é possível Não, Kurama, relaxa Eu tô morto, não, 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 me dá um tapa Ai, Kurama Jio, você tá vivo Isso é verdade? Sim Eu tô vendo algo diferente em você Ah, Gyuki, você não faz ideia do que aconteceu, mas... Cadê o Madura? Cadê o Madura? Não, calma, 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 calma Calma, calma, eu despistei ele, eu despistei ele, relaxa, Kurama Certeza que você despistou ele? Sim, quando ele ia te aprisionar em algum lugar Ele disse que ia aprisionar, eu via, eu tava vendo de longe Aí eu fui lá e consegui te salvar na tempo Eu consegui despistar ele Ele fugiu? Não, ele não fugiu Eu consegui ser muito rápido, entendeu? Ai não, e esse sangue aqui? Você tava sangrando, infelizmente Mas por que? Eu não me lembro de muita coisa Eu só lembro de ter destruído muitas coisas Naquela vila, Guilk Guilk, eu destruí Peraí, 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 peraí Você destruiu a vila Eu destruí uma vila, Guilk Ah, não O que o nosso pai disse? O que o nosso pai disse? Guilk, eu sei o que o nosso pai disse Mas não foi minha culpa Ah, não Guilk, eu tava sobrando Eu tava sobrando um genjutsu Vem cá, me dá um abraço, Kurama Vem cá, vem cá Vem cá, Kurama Vem cá, Kurama Relaxa, relaxa Você tava só, você tava preso num genjutsu Eu sei disso, Kurama Muito espaço Quê? Muito perto Pensei que você estava... Mas eu não quis, Guilk Eu não quis destruir Quando eu tava destruindo Eu tava lembrando do nosso pai Parece que... Sei lá Eu só quero destruir os humanos maus Mas o Madra É o humano que eu mais quero destruir Eu quero esmagar todos os ossos dele Mas... O Madara realmente merece uma lição da gente Guilk, você não se viu Mas eu tive que destruir várias pessoas inocentes Eu matei várias pessoas inocentes Mas então, e agora? O que você vai fazer pra se redimir disso? O que eu posso fazer? Eu não tenho mais culpa Elas já estão mortas Mas... O meu lado mal meio que gostou disso, Guilk Ai, o seu lado mal E agora? Mas eu sinto que você Tá ficando do bem de novo, Kurama Mas e você? Eu achei que você tinha sido selado já Não, eu não fui Relaxa, tudo bem Tá tudo bem comigo Como que você conseguiu escapar deles? Calma, calma Eu tive uma chance Eu tive uma chance Você não foi selado? Não Ai, meu Deus A gente deu um... O que que é o negócio de trás? O que? Tem alguém ali Que energia estranha Tô sentindo a mesma energia que você Mas... Quem que... Kurama? Então o lado que me faltava Está aqui na minha frente Venha, me aceite em você novamente Eu sei que você quer eu de volta com você A gente foi armar a mesma Kurama daí Ninguém precisa de você Você sou eu Derrota ela, derrota ela, derrota ela Venha, venha para cima de mim Guilk, o que que eu faço, Guilk? Derrota ela, eu não posso fazer nada Ela é só metade Se eu tocar nela vai acabar fazendo besteira Vai Isso, 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 muito bem, muito bem, muito bem Já acertou Eu não posso sentar de novo em mim O meu pai não gostaria que você ficasse aqui comigo Ai, eu preciso ir ali embaixo Guilk, se eu não voltar Você é meu melhor amigo Ah, Kurama Não posso deixar você escapar Meu lado bom já foi derrotado Se derrotar o meu lado ruim Eu vou voltar a ser o que eu era antes A verdadeira Kurama Kurama, eu estou sentindo a energia dela Está muito grande ainda Morra Eu, só eu vou sobreviver E eu vou destruir Pensa no nosso pai Kurama Guilk, eu estou tentando Eu estou tentando Pensa no nosso pai Pensa no nosso pai, vai Pensa Eu estou tentando, Guilk Eu estou tentando Eu não posso tocar nela Eu não posso tocar nela Eu não posso tocar nela Por que não, Guilk? Eu sei que você está conseguindo Você está conseguindo Eu estou sentindo a energia dela acabando Ai, eu acho que não, Guilk Vai, vai Muito bem Eu consegui Eu derrotei o meu lado O meu lado mau, Guilk Você conseguiu, está vendo? Eu falei para você O meu lado bom está Está voltando para mim, Guilk Eu falei para você Eu sabia que tinha alguma coisa Corrompida em você, Kurama Só que E os humanos, Guilk? O que eu faço com eles agora? Eu tenho que me esconder Eu não sei Eu não posso ficar à vista Se o Madara me achar de novo Eu estou ferrado Se o Madara fizer alguma coisa contigo Pode voltar A ficar daquele jeito de novo Guilk, você sabe de uma coisa, né? Hã? Você sabe que os humanos Os ninjas Eles têm tipo um juts de invocação, né? Sim, eu sei Ele te invocava, né? Ele fazia você chegar até ele, né? Quando eu quisesse Você conseguiu tirar isso dele? Não Ele não Ele tem isso ainda E se ele me invocar e usar aquele genjuts dele de novo O que eu faço, Guilk? Eu não sei agora Eu não sei o que eu posso fazer Eu só te salvei por enquanto Será que eu tenho uma ideia, Guilk? O quê? Sabe aquele lugar onde a gente nasceu? Aham Onde nosso pai deu Meio que falou tchau para a gente? Sei, sei E se a gente for para aquele lugar E a gente ficar lá Porque lá é meio que um lugar sagrado Que eu não posso sair de lá Tipo, só se eu quiser Tá, mas e a missão nossa para proteger os humanos E acabar com toda a guerra? Mas, Guilk, se ele me invocar Eu vai ter... Aí sim que vai ter guerra Ai, ai, ai Tá, vamos fazer o seguinte Então a gente vai até lá Até a gente fazer um plano Para destruir o Madara Tá, tudo bem E a gente vai lá E a gente vai levar todos os nossos irmãos lá Entendeu? Todos A gente vai trazer todos de volta E vai deixar lá Tá, tudo bem Mesmo que a gente tenha que levar os Jinjuriks dele de volta É, a gente vai ter que achar alguma forma De meio que tirar eles do corpo dos Jinjuriks Tu lembra que quando você tira um... Uma... Uma besta do corpo de um Jinjurik? Ele morre É, então Lembra que o nosso pai falou, né Não pode mexer com isso Eu não senti no Madara Ele tá tentando me invocar, Guilk Vamos logo Vamos logo Vem, 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 vem Ele tá tentando me invocar Ele tá tentando me invocar Não, 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 não Vem comigo, vem comigo, vem comigo, Kurama Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo Não, 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 não Isso de novo, essa exceção Resiste, resiste, resiste Pensa no nosso pai Vamos pra lá logo Logo, Guilk Guilk, ele tá chamando o Guilk Vamos, vamos logo, vamos logo Vem, 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 vem aqui Já corta a ligação, vem Passa, 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 passa Aí Muito bem Ai, meu Deus Então foi aqui Que o nosso pai deu meio que a origem a gente, Guilk Ai, você era mó pequenininha Eu lembro disso Ah, você ia falar que agora eu sou pequenininho Não, mas você era muito, muito pequenininha mesmo Então, Guilk, aqui a gente tem que fazer o nosso lar Meio que, tipo, pegar nossos irmãos Só sair pra ir atrás deles E fazer aqui a nossa casa, entendeu Verdade, né É, mas uma coisa eu tenho certeza O quê? Acho que tu não vai querer morar do lado do Shukaku não, né Ai, meu Deus A gente pode deixar ele lá na Vila da Areia, não? Não! Ah, só ele A gente salva todos os outros A Mata Tab, todo mundo Não, todo mundo aqui, entendeu O Shukaku vai ficar do teu lado também Do lado da tua casa Ah, então a gente vai ter que fazer... Ah, e o Son Goku também Mas eu gosto do Son Goku Ah, quero ver, quero ver Eu só não gosto do Shukaku Porque ele é o mais fraco Que você acha o mais forte de nós Verdade, né Ele fica rindo... Ah, 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 ah Eu tô sentindo uma drakei Eu não me chamar Mas ele não consegue aqui Ele não consegue mesmo, Guilk Você tava vendo os olhos deles? Não, não Quando você... Quando você pensar nos olhos dele Na tua cabeça Nada, não pensa Tenta pensar em outra coisa, entendeu É ele te chamando Tentando te controlar Eu sinto meio que o chakra dele Mas ele não tá conseguindo Isso é bom Então quer dizer que eu tô seguro dele Meu Deus O quê? E se você começar a ver ilusões Tipo, alguém com um Sharingan Não olha pra eles, entendeu Ai, tá, eu entendi Mas... Isso é ele tentando E tentando te controlar de longe Só que aqui ele não vai conseguir me controlar Aqui é neutro os poderes dele É, então Então a gente vai ter que começar Nossa missão, Guilk De começar a ir atrás nossos irmãos E salvar um por um Por qual você quer começar? Ai... Eu podia fazer em sequência, né Ou de quem é mais perto Hum... Você sabe a localização daqui, mais ou menos? Ai... Eu sei mais ou menos Então eu tenho que te levar até lá Tá, então qual você quer salvar o primeiro? Eu acho que eu vou salvar o primeiro Eu acho que tu não vai querer O Chukaku? É, o Chukaku Ai, tá Então eu vou ter que ir na Vila da Areia salvar ele Sim Ai, tá Tudo bem Mas a gente não pode ser selado, Guilk A gente tem que fazer uma promessa um pro outro A gente não vai ser selado A gente podia aprender alguma coisa, né Pra deixar ninguém selar a gente, né Isso é verdade A gente pode pesquisar depois Sim Tá, então vamos trazer o Chukaku pra cá agora, vai Vamos pra Vila da Areia Vamos lá, vamos lá Espero que o Madra não me chame no meio do caminho Senão eu tô ferrado Não olhe pra... Se tu for ver alguém com os olhos de Sharingan Não olhe Vai E aí, galera Oi, gente Hoje nós apresentamos a inauguração da loja Yodemaster no Shopping Norte Londrina Você mora em Londrina? Mora numa cidade vizinha? Não deixe de vir conhecer a nossa loja Isso mesmo, dia 22 do sete desse mês de julho Estreia a melhor loja de todas Nela vai ter um monte de coisa legal que nós gosta Olha, mostra reverso pra eles Tá bom, vou mostrar Você quer mais? Então venha conhecer a nossa loja E também criar fotos com o Iferoz Que é o nosso grande criador Isso mesmo Conto com todos vocês lá Esse dia a gente vai mostrar quem é que manda A gente vai pra causar mesmo, sabe? Nós estamos juntos, família Conto com todos vocês Eu sei que eu posso contar com vocês Amo vocês Isso, me amo E junto com ele vai ter mais dois youtubers incríveis Fala, rapaziada Beleza O Wolf aqui Eu quero ver a gente marcar a história desse shopping Com a maior inauguração de todas E é isso mesmo Como o Wolf disse Esse dia vai ser muito divertido Porque vai ser histórico Uhul Vai estar um monte de gente legal lá Pra vocês terem a foto de graça Agora O Wii vai mostrar pra vocês Como chegar nessa loja Que é dentro do shopping Nhorquinha Vai o Imocha Você vai entrar pela entrada principal do shopping Certo? Entrando você já vai ver a floresta encantada E quando você olhar pro primeiro corredor A esquerda você já vai ver o que? A loja mais incrível de todas Isso mesmo A super loja Yogmaster E vocês vão ter 15% de desconto Na inauguração Em todos os produtos da loja Todos Exatamente todos Vai ser no dia 22 Desse mês Do mês 7 E vai começar Às 2 da tarde Vai até às 8 da noite Então relaxa Que vai ter tempo Pra todos tirar foto Beleza? E vai ser de graça Não tem como ser melhor que isso No Shopping Norte Em Londrina Aguardamos todos vocês lá Amo vocês E bora pro vídeo Tchau